Olá, eu fui desafiada pelo canal da Léo a mostrar minhas plantas variegatas e cristata, mas não tenho cristata, só tenho as variegatas, ou o que acredito que seja. Eu tenho essa peperônia, ela está ficando bonita, tinha uns bichinhos comendo ela. Aqui eu tenho esta incenso, muito bonita ela está. Aqui embaixo eu tenho essa plantinha, não sei se ela é variegata, também nem sei o nome dela, mas eu acho ela bem bonitinha. Aqui eu tenho essa daqui, que eu também não sei se entra nas variegatas, mas é muito bonita. Aqui embaixo eu tenho esta, que é variegata também. Aqui eu tenho essa espadinha, a mini espada de São Jorge, né? Aqui eu tenho o Fictonius, nem lembro mais o nome dessa planta, mas está aqui. Aqui eu tenho os confetes, esse é puxado para o rosa e esse é o puxado para o verde, muito bonito. Aqui embaixo eu tenho o Fictonius, né? Vou tirar ele dali e plantar em outro vazio. A Dracena, que ela é variegata. Ali eu tenho uma lança de São Jorge, né? Muito bonitinho. Aqui eu tenho o abacaxizinho. Eu acho ele muito lindo, porque atrás, olha, ele é pozinha, olha, que linda, muito linda. E aqui eu tenho essa begônia, eu já mostrei as minhas begônias, né? Aqui eu tenho essa plantinha. Essa plantinha aqui, ela é pelionia. E eu descobri vendo o canal da minha amiga Ariela Maia. Ela fez um vídeo mostrando essa plantinha e descobri o nome dela. Diz que ela dá uma flor branca e ela solta fumacinhas. Muito bonitinha. E quem me deu foi a minha avó. Olha só que linda. Outra planta muito comum, né? E de face cultivo, né? Que muita gente tem, é a jiboia. A minha tá muito grande. E ela é variegata. Vou mostrar aqui a minha amaranta. Já mostrei antes. Olha que linda. Ela é variegata. Aqui eu tenho a planta lambari. Também é variegata. Muito bonitinha. Muito bonitinha e linda. Aqui eu tenho essa outra plantinha também, que tá nascendo aqui no... No da suculenta. Vou tirar a suculenta daqui pra essa plantinha poder se desenvolver. Ela também é variegata. Tem essa plantinha aqui. Também mais acredito que seja variegata. E eu consegui uma muda do coração emaranhado. Olha só. Também é muito bonito e é variegata. O cigônio também é variegata. Quando ele tá com as folhas mais novas, ele é mais variegata. Olha só que lindo. Depois que eu plantei ele no chão, ele se desenvolveu bem. Quando ele tava no vaso, ele era bonito, mas não tão desse jeito. Olha como ele fica mais variegato quando é novinho. Tem essa plantinha aqui que eu não sei se é variegata também, mas ela tá muito linda e grande. E tem essa outra plantinha, que eu não sei se é parente das bromelhas, né? Ela é variegata também. E claro que não poderia faltar uma orquídea variegata. Olha só. Ela é variegata também. Essa é uma orquídea terrestre, chamada Oceoclates maculata. Tá vindo um brotinho aqui. Ela é terrestre. Olha, ela é variegata mesmo. Gostaria de ter outras orquídeas variegatas, né? Com uma sapatinha, tem variegata. Tem umas falhanópolis também que é variegata. Acho muito bonitas. E aqui eu me despeço. Agradecendo o canal da Léo por ter me desafiado a mostrar minhas variegata. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreva no meu canal, se não for inscrito. Ative o sininho para não perder os outros, né? Se você não assistiu os vídeos da Begônia, se vocês gostam dessa planta, vejam lá. Tem as marantas também. Tem outras plantas. E vocês lembram que eu tinha falado bem que aquela orquídea podia estar vindo um botão? E olha só. Tá vindo um botãozinho ali. Quando ela floreir, eu vou estar mostrando para vocês. E vou estar desafiando também a mostrar as plantas variegatas e cristatas. A minha amiga, Ariella Maia. E também flores em vida. Dicas da Meng. Também quero pedir para a Dete das Orquídeas estar mostrando. Estou desafiando todos vocês a mostrar as plantas variegatas. Tchauzinho. Beijinho da crise. E uma boa semana abençoada para todos vocês. Tchau.